Fala minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês por aqui E hoje a gente vai mostrar pra vocês Escolhendo nossa mesa A mesa que a gente comprou aqui pra casa Que ela acabou de chegar, tá aqui ó, desmontada A gente vai montar ela todinha E eu tava muito ansiosa Porque vocês não tem noção, minha gente, tá? De como era nossa mesa, né? De como era não, da mesa que a gente tava... Vamos mostrar nossa mesa pra vocês terem uma ideia De como era nossa mesa Como estava sendo nossa mesa aqui na casa nova Bora lá que eu vou mostrar pra vocês E minha gente A gente estava usando essa mesa aqui Que é simplesmente uma mesa de plástico Meu Deus do céu O Mose batia aqui que era uma beleza Eu vi a hora de derramar tudo, né Mose? Ó pra aqui Isso aqui ó Isso aqui era uma toalha Que a gente ganhou no casamento Quando a gente tinha uma mesa A nossa mesa redondinha que todo mundo gostava lá do apartamento Aí a gente vendeu E teve um tempo que a gente colocou um vidrozinho na mesa E parou de usar a toalha, né? A gente pegou e guardou a toalha Ainda bem que a gente guardou, né? É, porque serviu pra fim Com muito trabalho duro, com certeza Com muito trabalho Você prospera Então é isso, minha amiga Então ó, essa mesa aqui, olha Adeus Meu Deus do céu Você pega isso com uma mão só E deixa eu explicar aqui vocês, minha gente Tá um buraco aqui Porque aí vai vir um móvel pra cá Pra colocar o nosso forno Que a gente já comprou Mas depois a gente mostra pra vocês Com mais detalhes Quando for colocar aqui Tá a nossa churrasqueira elétrica Que a gente comprou agora Esse forno já faz um tempo Que a gente comprou, né Mose? Que eu vinha pesquisando E fui pesquisando e tudo mais E a gente comprou esse daqui Aí essa outra parte aqui O menino ainda vai ajeitar Diminuir Que é pra colocar lá em cima Tá vendo? Pra ficar aqui completinho Mas assim Tudo com paciência, né? Porque nunca é no nosso tempo Ah, Maria Tem que esperar vir Colocar Blá, 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 blá Até porque, minha gente O menino disse Que tava sendo difícil encontrar Essa mesma cor aqui, ó Aí se fosse tipo branco Eu já tinha colocado Mas como é um cinza Aí ele tem que fazer Outro pedaço ali Cinza também Mas aí vai dar certo Sim, minha gente Deixa eu voltar aqui E explicar pra vocês A gente ia comprar Uma mesa Que é de seis cadeiras A cozinha Ela é bem grande Bem espaçosa Talvez vocês estejam achando Que ela não é espaçosa Porque tá essas coisas aqui E tudo mais Mas ela é bem espaçosa Olha o espaço Que tem de lá Até aqui É bastante espaço Minha gente E eu digo que é espaço Porque a gente morava Em apartamento E apartamento é muito pequeno Daí O que que eu pensei Vou comprar uma mesa De seis cadeiras Pra aproveitar o espaço Aí o Mozes falou o que? Aquelas mesas Que você consegue encaixar Tipo duas cadeiras De uma do lado da outra A mesa E duas tipo na frente Pra não ficar a cadeira Na ponta, né Assim na quina Ficar pessoas Uma de frente pra outra É, e até aqui na cozinha Eu acho que meio que Tipo assim Acaba perdendo espaço Umas cadeiras assim Na ponta, entendeu Então assim Já acaba a mesa assim Mesa Duas cadeiras E duas cadeiras Aí o Mozes Ficou essa ideia É escolher a nossa mesa Só que eu não queria escolher Tipo uma mesa Aí a gente escolheu Uma mesa de quatro cadeiras Só que a mesa de quatro cadeiras Da gente Não é uma mesa quadrada Eu escolhi uma retangular Porque aí ela fica Com mais espaço Né Mozes? Exatamente É uma mesa retangular Ela não é uma mesa quadrada Aí vocês vão ver Quando a gente for montar E eu vou deixar também Aqui um videozinho Pra vocês Eu lá na loja Mostrando várias mesas Lindas pra vocês E eu recebi ela hoje Eu também gravei Recebendo Tirando o caminhão E vai mostrar aí pra vocês Gente, como vocês sabem Estamos sem mesa E vim aqui No armazém para a Ibra Da nossa cidade No centro É que tem que querer Viu? E dar uma olhadinha Nas mesas Eu queria assim Só que assim Eu fico com receio Disse aqui ficar sujando Eu tava até olhando aqui Tem umas que ficam sujinhas Então já não Já não quero Tá vendo? Mas eu gostei bastante Dessa daqui Porque ela é retangular grande E é de quatro cadeiras Porque essas que são De quatro assim São um quadradinho Muito pequeno Essa eu gostei Que ela é retangular Aí eu tô pensando Em levar ela O que vocês acham? Olha aqui E tem essas outras aqui Só que é muito grande As de quatro São muito pequenas E as de seis São muito grandes Mas olha que coisa linda Só que vai ficar muito grande Na minha cozinha Eu vou acabar perdendo espaço E eu não gosto disso Não gosto de comprar uma coisa Muito grande E perder espaço Olha o preço Tá até bom esse preço aqui Esse daqui achei bonito também Mas eu não queria assim Preto, sabe? Não queria preço Esse aqui eu gostei também Porque ela é acolhadinha aqui E no assento Olha o preço dela Aí você pode, por exemplo Comprar assim De vidro E deixar ela Tipo daquele jeito lá Branquinha É só botar um adesivozinho Pra laquear Tem essa aqui Mas é muito pequenininha E a gente precisa De algo maior Assim Gostei muito dessa Minha gente Finalmente Conseguimos comprar Nossa mesa Chegou o caminhão Aqui pra descarregar E eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem aí Como ela é bonita A moça que escolheu Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Se inscreva no canal E aí Não, não. Não, não. Já, não. Não, não. Minha gente, acabou de chegar aqui a mesa, ó, esse aqui é o tampão de vidro dela, ela é tipo estilo retangular, sabe, as quatro cadeiras e ela veio desmontada pra gente montar, eu pensei que viria montada, mas tudo bem, ele disse que era tipo de boas pra montar, e aí a gente vai mostrar ela montando pra vocês, explicando direitinho onde é que vai ficar, e aí. E aí, ela caiu? Não, olha pra isso, olha pra isso, meu Deus do céu, 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 ela escalou isso aqui e caiu, meu Deus do céu. É, Iume, a nova integrante aqui da família, ai meu próprio aí, ela se entuca, a coisa fica parecendo uma rata. Minha gente, ela foi da feira, viu, ela tava na feira, feira livre, assim, aí o irmão de Mose trouxe ela pra gente, que a bichinha tava sozinha, ela veio tão pequenininha, quem me viu acompanhando no Instagram, já viu ela, tamo é de nada. Minha gente, ela foi da feira, viu, ela foi da feira, viu, ela foi da feira, viu, ela foi da feira, viu. Minha gente, ela foi da feira, viu. Minha gente, ela foi da feira, viu, ela foi da feira, viu, ela foi da feira, viu, ela foi da feira, viu. Minha gente, ela foi da feira, viu, 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 ela a gente finalizei aqui os parafusos os parafusos é bem tranquilo para colocar eu coloquei todos aqui ó como vocês estão vendo aqui ó ficou bem firme no favor a base dela tá pronta já e eu tava perguntando na mãoz aqui ó pra que que esse negócio sem saber sem entender esses essas proteçãozinha tá vendo eu sem entender pra querer achando que era pra colocar aqui ó agora eu não entendi esse buraco aqui ainda não entendi vamos descobrir mas aí aqui eu descobri que é pra quê é um protetor eu vou parafusos para não ficar morto acho que é mais estético mesmo só que é bem duro de colocar e ver uns siliconezinhos que é para você colocar ó nas laterais um de cada lado eu já vou colocar aqui no meio ó tá vendo que é para quando colocar o vidro não ficar arranhando bem legal né eu já vim com a colinha não precisa nem colocar muita força ele já veio com a colinha pronto aí agora é só colocar o vidro aqui mano é só um Minha gente, até que fim Olha, eu vou usar para montar agora as cadeiras Mostra para as nequinhas não Acabamos de montar a mesa Como vocês viram, colocamos o seu tampo de vidro Só veio faltando o separador Que eles chamam, né? E a gente vai ter que voltar na loja Para pedir, porque veio faltando Ainda bem que a gente comprou em loja física Não foi loja online E terminamos aqui, minha gente De montar a última loja Já está aqui, três montadas E essa daqui é a quarta E aí, Mose? Cansado? Acabei de montar, não, foi de boa Muito tranquilo para montar Cansado aqui, bagunçando E o que está ali, não para Já mostrei ela aqui Olha aí Não para aí, não para Eu vou ficar aqui com a mão Ah, ela não gosta que é garreia ela E aí, seu gogo Sim, bora agora sentar E eu acho legal de fazer um lanchinho, né? Pega a cura mesa, bora? Um lanchinho? O que vocês acham? Querem? Querem, né? Vamos fazer assim Você clica no gostei agora Quando você clicar no gostei A gente já vai aparecer com o lanche na mesa Bora? Vai Clica agora Espera aí, a gente pode clicar Não tem pena, pode clicar, né? A outra Vai Estamos esperando aqui Clicou? Tá, ainda não clicou, Mose Ah, então não vai ter lanche Não vai ter lanche Tu está esperando o que? Tem que clicar no gostei Clica, não gostei? Clicou agora, não foi? Pronto, agora? Vai ter lanche Partiu E tcharam Assim ficou nossa mesa Ainda vamos laquear ela Não sei se vocês sabem o que é isso Que ela vai ficar branquinha Porque eu não gosto dessa proposta De, por exemplo Ah, você vai comer Colocar as coisas aqui E ficar vendo as pernas Não sei o que Ah, me dá agonia Se vocês quiserem ver a gente fazer Laqueando assim a mesa Clica muito no gostei E pede aqui nos comentários Que se tiver gente pedindo Querendo ver como é A gente grava pra vocês Minha gente O Mose me chamou e fez Mose, vem ver aqui a mesa posta Que eu fiz A mesa posta dele Com o pão queimado Eu estava lá na sala Sentindo esse cheiro Alguma coisa queimou E tu dizia que não tinha queimado nada Mose Me disse que é o pão francês Al dente preto Al dente careado Tipo isso Então pãozinho de queijo Botei um pouquinho de cheddar em cima Um suquinho E pronto Aqui o nosso lanchezinho Está pronto Vamos inaugurar a nossa mesa Vamos sentar Tá vendo? Minha gente, esse foi o vídeo Esperamos muito que vocês tenham gostado Olha o som de chuva Porque está chovendo Começou a chover de nada Aqui está assim, não sol, nada chuva E é um vento da gota Já sabe então, clica no gostei Para ajudar a gente Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação E segue a gente com o Instagram Sim, eu acho que a gente não falou Onde comprou a mesa Foi no Armazém Paraíba Na loja física do Armazém Paraíba Antes que muita gente vai perguntar Onde foi que vocês compraram O moço já está dizendo aqui Foi no Armazém Paraíba Na loja física aqui da nossa cidade Mesmo no centro de Santa Rita É, então se quiser comprar Procura o Armazém Paraíba Beleza? E é isso Super, 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 beijo Fiquem com Deus e tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.